Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Eu até fiquei muito feliz, não é, quando o nosso querido Carlos Roberto começou a ler a nossa biografia e misturou a minha com o Doutor Décio, Andoli. E eu me senti feliz, nossa, será que talvez na próxima encarnação, ou daqui a umas 10 encarnações, eu consiga fazer pelo menos um pouquinho do que o nosso querido amigo Décio tem realizado, grande trabalhador do movimento espírita, da Associação Médica Espírita, ao lado da doutora Marlene Severino Nobre, doutora Rivenia Prada, e tantos amigos que trabalham em defesa da vida, do amor, do bem e da paz. Então, nosso abraço aqui carinhoso ao Doutor Décio, que já me salvou em outras oportunidades. Fui convidado uma vez para falar sobre aborto, zika vírus, microcefalia e anencefalia, e nós nos socorremos todos, Doutor Décio, olha, eu vi uma palestra sua maravilhosa na internet, no YouTube, ele nem me conhecia, não é, disse, olha, será que o senhor poderia me ceder os slides, não é, para que a gente utilize, o material ficou muito bom, não é, eu tinha pouco tempo para produzir os slides, ele, não, claro, Nazaré, imediatamente me transmitiu os slides, não é, e a palestra ficou muito melhor, graças ao que eu aprendi, com quem escutei na palestra dele, nos vídeos no YouTube, como também com o material que ele gentilmente nos seja, não é, então, agradecer penhoradamente ao nosso querido Décio. Então, vamos começar, não é? O Esposo da Pobreza, do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo, abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia, e nas horas de repouso, Francisco, em estrangoso, a voz de Jesus ouvia, Filho meu, faz-te, Esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fã do bem, Francisco, ouve, ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações, esquece as imperfeições, vai com fortos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor, Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem, vestidos de serafins, as aves que não trabalham, e no entanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e ânsia cariciosa das almas dos animais, e sobretudo ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus, Francisco de Assis então, submerso o coração em sublimes alegrias, abraço, agora fugiu, Francisco de Assis então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se as harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, esta poesia de Júlio Diniz, por Chico Xavier, de Parnasso de Alentúmulo, do nosso querido poeta Júlio Diniz, vai nos ajudar muito, na nossa palestra dessa manhã, porque Francisco foi um grande exemplo, de serenidade, de humildade, de caridade, e com certeza, com seu exemplo, vai nos inspirar, vai nos fortalecer, a encontrar cada vez mais, essa serenidade, dele que foi considerado, o homem cristianíssimo, pelos nossos irmãos católicos, ninguém viveu o Evangelho de Jesus, ao pé da letra, como Francisco de Assis, então, vocês me desculpem a falha da memória, a gente fica nervoso, diante dos professores da gente, falar que, na frente do nosso querido Décio, do Paulo Neto Sobrinho, do nosso querido José Rebouças, o Ari, tanta gente amiga, e é natural que a gente fique ansioso, a gente fica, não é, preocupado, porque, eu sofro muito, em relação a isso, eu vou falar para vocês, a respeito de ansiedade, não como especialista, porque eu não sou da área, vou falar como, um ansioso crônico, que apenas vai, compartilhar, as minhas, as pessoas, experiências com vocês, está certo? E talvez, de tanto eu falar, um dia eu aprenda, e me melhore, não é? E a primeira coisa, foi, comigo mesmo, aprendendo que, quando eu iria fazer as palestras, eu ficava muito ansioso, porque, muito perfeccionismo, isso é fruto do orgulho, não é? Nós sabemos que o orgulho, é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o principal motivo, de quase todas as nossas ações, e que por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso, nos ensina, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, quantas vezes, a gente está agindo, por orgulho, não é? Acha que está fazendo caridade, não, quantas vezes, o que nos move, são outras questões, um dia, eu conversando com a minha psicóloga, ela me disse assim, Neno, você sabe por que você dá palestras? Eu fiquei imaginando, que ela fosse dizer, que era por causa da vaidade, etc., não é? Ela disse, não, é por problema de autoestima, você tem baixa autoestima, e você te uliza as palestras, como um meio de compensação, é o mecanismo de defesa do ego, para proteger a gente, não é? Como você não se ama, não se quer tanto bem, você precisa do aplauso das pessoas, do reconhecimento, do carinho dos amigos, para que você, então, se sinta melhor, mas, ela é uma compensação, está só mascarando, o problema, que na verdade, é a autoestima, que não está boa, olha, eu achando que era missionário de Jesus, problema de autoestima, não é? Então, a gente vai verificar, hoje também, falar um pouquinho sobre autoconhecimento, como há por trás das nossas ações, muitas inquietações, muitos probleminhas, não é? Muitas limitações, que vocês já sabem, que nós não temos nada disso, não é? Nós já aprendemos ontem, que espíritas, nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, nós não temos crises, na verdade, nós temos o que mesmo? Desafios evolutivos, não é? que é muito mais chique, não é? Então, ao invés de reclamar do marido, da sogra, da nora, do filho, não, a gente fala assim, não é? Chega para a amiga assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo, que tem lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado, a missão está difícil e tal, a gente sai da coleção de vítima e se coloca como protagonista da nossa própria vida. Então, realmente, nós temos esses desafios, precisamos investigar o que nos move, o que está gerando ansiedade, porque nós teremos fatores externos, sim, as causas exógenas, mas também, sobretudo, os fatores internos. Os fatores externos, a gente não vai poder controlar muito, mas como nós estamos hoje, faz muita diferença. Então, eu sofrendo muito, não é? com as palestras, queria sempre que a filmagem ficasse melhor do que a filmagem anterior, para colocar no DVD, para colocar na internet, na TV da Federação Espírita Brasileira, etc. Então, aquele perfeccionismo ficava tão ansioso, tão estressado, que não permitia a sintonia com os amigos espirituais. Dificultava o acesso. Claro, tralizia ali o roteiro direitinho, hoje, ou os slides, que me ajudam também, a gente fica mais tranquilo ainda, não precisa ficar decorando tanta coisa, o que vai falar, os slides nos auxiliam também. Mas, no começo, eu praticamente não usava slides, vinha ali com o roteiro, e como eu tinha muita coisa para falar, o tempo sempre muito curto, ficava aflito, será que vai dar tempo? Deu falar tudo? E a gente sofrendo com aquilo. E não aproveitava, o instante, o momento presente. Houve casos, de eu ir para uma cidade, não é? Inclusive, está a nossa querida, Jaqueline aqui, ela me cumprimentou hoje de manhã, não é? Nazareno, você lembra de mim? Eu disse, nossa, uma moça tão bonita, eu acho que eu conheço de algum lugar. Era o Nazareno, lá de Mogi e tal, você ficou com a gente. Olha, a gente fica tão estressado, que acaba não decorando o nome das pessoas, porque está preocupado com o data show, está preocupado com a arrumação dos DVDs, com o som, com os slides, com a música, não é? Todos os ajustes, claro, a gente precisa fazer, só que a gente não aproveita, e não permite, não é? Dificulta a assistência dos amigos espirituais. Aí, um dia, em Brasília, eu estava participando de um cine debate, com a nossa querida Maria da Graça de Ender, ela é brasileira, também defensora da vida, e trabalha no Panamá, não é? Ela foi convidada à Brasília, eles convidaram que eu participasse também, e, estava naquela hora das perguntas e respostas, e a Gracinha é um amor, assim, canta, nos encanta com a sua alegria, com a sua harmonia, com a sua vibração, e tal, eu fiquei muito mais à vontade, e brincando, e tal, não é? Aí a Marinês, que é a presidente do Conselho Regional, a Coordenação Regional Espírita, mudou o nome agora, é CRER, Coordenação Regional Espírita, número 1, ela diz, Nazareno, olha você quando fala assim, com o seu jeito cearense, fica tão legal, fica tão melhor, por que você não fala assim, mais à vontade? Eu disse, e aí pode? Ela disse, pode, pode sim, não é? Porque, às vezes, a gente imagina, chega em Brasília, uma cidade bacana, lá, coitadinho do Ceará, e tal, lá em Brasília, falando nas casas espíritas, a gente fica, não é? Então, tenta rebuscar mais, assim, a formalidade, e ela disse, não, é muito melhor, e depois que eu comecei a ficar mais relaxado, tentando, quando consigo, como as palestras melhoraram, e as pessoas na zareno, olha, como ficou melhor a sua palestra, o feedback, o retorno dos amigos, foi muito melhor, então, vejam que, como a ansiedade nos prejudica, prejudica a memória, então, pode provocar lapsos de memória também, e prejudica que a gente curta esse momento tão importante, que nos traz tanta felicidade, que é estar entre os amigos de ideal, lá em O Livro dos Espíritos, não é? Allan Kardec pergunta sobre a felicidade dos espíritos superiores, e eles falam que, nesse convívio entre eles, eles gostam de extrema felicidade, assim como nós, aqui na Terra, também experimentamos essa alegria, quando estamos entre aqueles, não é? que tem o mesmo ideal, então, como é bom, nesses encontros espíritas, a gente não só aprender, claro, também, mas confraternizar, viver o Espiritismo na prática, e não tão somente nos lábios, então, começamos a nossa palestra, com esse testemunho, não é, pessoal, mostrando a importância da serenidade, para que a gente possa, não é? Então, ter cada vez mais alegria, estar presente, dizem que até, é um tipo de filosofia zen budista, a chamada atenção plena, em Fortaleza, o meu psicólogo, espírita, inclusive, ele estava me ajudando, ele disse, você tem um problema muito sério, eu disse, qual é? Você pensa muito, você se estressa muito, você tem que aprender, a viver um passo de cada vez, então, nós precisamos utilizar, uma filosofia zen budista, chamada, vivência plena, ou atenção plena, que aliás, dizem que é, a mais extraordinária, meditação, é você aprender, estar presente, em cada instante, então, ele disse, olha, quando você for, então, tomar um banho, tome um banho, sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante, não é? A gente não é nem um Alan Wilches, não é? Mas a gente, no banheiro a gente se solta, Então, cante, curta aquele instante, mas como é que a gente faz? A gente toma banho, correndo, preocupado com a hora, o que é que os meninos estão aprontando, o compromisso, a gente vai se atrasar, etc, a gente não aproveita aquele instante, então, é tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho, mas às vezes eu estou tomando banho, e eu não lembro se eu já passei o sabonete no pé, ou não, aí eu tenho que passar de novo, para ver a garantia, pelo menos fica mais limpinho, porque a gente não está presente, estamos sempre preocupados com o futuro, vivendo fora do presente, e Jesus de Nazaré, o mestre maior de todos, o psicólogo e terapeuta da humanidade, há dois mil anos já nos ensinava disso, ele vai dizer, quando as crianças vêm e se aproximam, e Simão Pedro tenta afastá-las, ele vai dizer, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque eu vos digo a verdade, que o reino dos céus, é para aqueles que se assemelham a elas, e abençoa as criancinhas, Jesus tinha tempo, para os filhos dos outros, e a gente não tem tempo, para os nossos próprios filhos, então ele vivia, e as crianças, elas são tão felizes, porque elas vivem intensamente, o momento presente, se nós tivéssemos uma criancinha aqui, tem uma lá atrás, mas é muito pequenininha, mas uma maiorzinha assim, de três, quatro anos, o que é que ela estava fazendo? estava brincando, estava correndo, estava lá, no espaço infantil, etc, e se a gente perguntasse, minha filha, você está lembrado, do dever de casa, que tem que entregar, segunda-feira na escola, ela, não se lembra, se vai ter farda, se a roupa está limpa, se vai ter o lanche, para você levar para o seu trabalho, para a sua escola, elas não se recordam, porque elas vivem intensamente, o momento presente, elas estão 100%, quando elas estão brincando, elas não pensam em outra coisa, elas somente brincam, e quando também, a mulher que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos revela, que foi realmente Maria de Magdala, quando Jesus entra na casa de Simão, o fariseu, que não beija, que não abraça, que não faz todo o protocolo, para receber realmente, um mestre da lei, como era Jesus, ela chega, e chorando, lava seus pés, com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, pega um vaso, não é de perfume, muito caro, despeja todo o seu conteúdo, sobre Jesus, e um dos apóstolos, vai dizer, Senhor, repreende esta mulher, porque esse perfume, é muito caro, nós poderíamos vendê-lo, e ajudar muitos pobres, e Jesus diz, por que importo nós, essa mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo, por antecipação, ele ia ser crucificado, dali a alguns dias, e ela estava balsamizando, com os perfumes, o seu corpo, e os pobres, os pobres, vós os tereis sempre, para ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E manda registrar, é a única vez, que a gente vê Jesus, pedir para registrar, onde aquela boa nova, fosse divulgada, que se narrasse, a grandeza, daquela mulher, porque ela largou, tudo que estava fazendo, para viver, intensamente, aquele instante, porque ela estava, diante do Messias, e ela entrega, não é, toda a sua atenção, a sua vida, aquele instante, então vejam, que Jesus já nos ensinava, também, a respeito, da vivência plena, porque nós sabemos, como nos ensina Emmanuel, que Jesus nos enviou, muitos missionários, não é, em toda parte, na filosofia, na ciência, na religião, Sócrates, Platão, etc, então nós temos, muitos outros, mestres, Buda, e assim por diante, que nos darão, lições valiosas, também, para o aprendizado da manhã, vamos avançar, bom, Nazareno, ansiedade, o que é que é ansiedade? Bom, é a reação biológica, não é, é algo natural, não há nenhum problema, a gente ter ansiedade, é uma reação, do corpo, é ainda, também, a predominância, da natureza animal, sobre a natureza espiritual, nesse estágio, que a gente se encontra, como ensina, a questão 742, de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o porquê da guerra, e como nós sabemos, que estagiamos, então, nos diferentes reinos, e estamos num corpo, não é, também, recentemente saído, dessa, desta época, desse momento, que a gente, não é, então, tinha tantos desafios, como os animais, então, o animal, durante, diante do perigo, o que é que ele faz? O seu corpo, tem uma descarga, de adrenalina, não é, produzida pela suprarenal, um hormônio que nos dá, nos deixa alertas, promove, não é, a ida do sangue, para os músculos, essa, nos deixa pronto para a ação, para o combate, ou para a fuga, então, é uma reação natural, é natural termos ansiedade, o problema é quando, essa ansiedade, se torna tóxica, se torna, muito profunda, então, a gente precisa, não é, investigar, o que é que está acontecendo, mas, ficar ansioso, não é, vai vir aqui, dar uma palestra, como é que eu não vou ficar ansioso? diante dos nossos professores, mais ainda, não é? Então, é natural que a gente fique ansioso, se a gente vai, não é, encontrar os amigos, encontrar um ente querido, vai fazer uma prova, um concurso, um vestibular, um Enem, enfim, é natural que a gente fique ansioso, não há nenhum problema com isso, o problema é que, quando aquela ansiedade, se torna, não é, muito costumeira, ela é muito intensa, e ela pode chegar ao transtorno, da ansiedade generalizada, e aí nós sabemos, das suas consequências também, não é, quantas pessoas, vão para as drogas, por conta da ansiedade, quando a gente vai analisar, há um médico, muito querido, um psiquiatra, doutor, Wesley Assis, de Goiânia, também participa, da associação médico espírito, um grande, trabalhador, não é, também da associação brasileira de psiquiatria, ele tem uma palestra, sobre as comorbidades, Sérgio, volta aqui para mim, sobre as comorbidades, então, ele fala que, quantas drogas, a gente vai para elas, por conta de uma enfermidade, que já trazemos, então, quantas vezes a pessoa vai, por exemplo, para o alcoolismo, para a heroína, porque tem uma depressão, então, não adianta, a gente mandar para uma clínica, de desintoxicação, enquanto a gente não descobrir, qual é o vazio interior, que aquela droga está preenchendo, deve também fazer, em desintoxicação, mas, temos que investigar, o que é que tem por trás, então, quantos, por causa da ansiedade, vamos para o cigarro, não é, que provoca, um relaxamento, para maconha, para cannabis, que está tão comum hoje em dia, quantas pessoas, defendendo a legalização, e não sabem, como isso iria aumentar a oferta, e muitas vezes, muito maiores problemas, então, lá no movimento Brasil Sem Drogas, que eu participo também, a gente investiga, as causas mais profundas, e quando vai verificar, sabe que não vale a pena, legalizar a maconha, num Brasil, sobretudo, num país como o nosso, não, que não tem fiscalização, então, uma série de questões, então, a gente vai, para a maconha, por causa da ansiedade, vai para o cigarro, por causa da ansiedade, vamos para o álcool, porque o álcool, nos deixa, não é, um pouquinho mais alegres, porque ele age primeiro na censura, mas, todos os nossos irmãos médicos, vão dizer, que é uma droga depressora, do sistema nervoso central, vejam que depois de algumas horas, a gente fica sonolento, não é, fica meio, dormente, e a ressaca, no dia seguinte, é um quadro tipicamente, melancólico, então, a gente sabe, que as pessoas buscam o álcool, por quê? Porque tem uma fobia social, porque tem, então, esse receio, querem se alegrar, e utilizando o álcool, vão piorar do problema da depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno afetivo bipolar, doutor Wesley Assis, nos diz que é, é a principal, enfermidade, comorbidade, que leva a pessoa, para utilizar as drogas, então, pessoas como eu, que trazem, o transtorno afetivo bipolar, não é naqueles momentos, de muita impulsividade, quando a gente está eufórico, quando a gente está naquele estado, que eles chamam de mania, de euforia, quantas vezes, a gente fica muito, intrépido, não diria corajoso, mas muitas vezes, não é inconsequente, e vamos experimentar a droga, então, é importante a gente saber, que a droga, na verdade, ela é apenas, um efeito, a gente vai buscar a droga, por outros motivos, então, pela necessidade de afirmação, e por essas várias questões, que nós trazemos, também o transtorno, do déficit de atenção, e a hiperatividade, também é relacionado, também, com a busca das drogas, então, é importante, que a gente verifique, o que é que tem, trazemos dentro de nós, para que a gente saiba, combater, não somente os efeitos, mas remontar as causas, como o nosso querido, professor Hipólito, Leão Denizar Revaio, sempre investigava, buscava as causas, não é? Então, a adrenalina, não se prepara para a ação, e, como a gente, não corre, a gente não foge, não luta, a gente vai produzir, o cortisol, para combater, o excesso da adrenalina, no corpo, não é? Só que o cortisol, ele prejudica, o sistema imunológico, então, a gente vai ficar, com mais facilidade, de adquirir doenças, é natural, quando a gente, fica muito ansioso, passa por um estresse, muito grande, a gente gripar, não é? A gente pega um resfriado, não é? Uma série de outras, as enfermidades, podem surgir, porque a gente agride, o nosso organismo, com aquilo, porque no passado, a gente corria, a gente subia, nas árvores, a gente caçava, a gente fazia, muita atividade, ansiedade, hoje, a gente tem, todo o estresse, toda a ansiedade, ainda assistimos, aos noticiários, não é? Que infelizmente, nos provocam, muito estresse também, muita depressão, o nosso orientador espiritual, diz assim, Nazareno, quem assiste, aos jornais, de hoje, e não fica com depressão, que não fica ansioso, esse é que está doente, está com a doença, da normose, já está anestesiado, por tantas notícias, porque tudo que acontece, no planeta, a gente fica sabendo, praticamente online, é uma lavagem cerebral, ao contrário, não que a gente deva se alenar, das notícias, não, mas, assistir de manhã, ao meio dia, e depois à noite, três vezes ao dia, essa dose, a gente vai, não vai ficar muito bem, não é? E como é que a gente almoça? Almoça assistindo, as tragédias da televisão, não, nem olha para a comida, não lembra nem o gosto, então, estar presente, em cada instante, e saber que esses fatores externos, também, influenciam a nossa ansiedade, então, e para piorar, as crianças de hoje, também, não é? A gente vai ver como elas, também, tem tanta imperatividade, será que não é porque, hoje, elas tem aqueles videogames, que é uma velocidade imensa, de muita, os monstros, correndo atrás da gente, as aves, tentando, não é, serem destruídas, e a criança, ela desesperada, e antigamente, a gente tinha o estresse, tinha, só que a gente brincava, de esconde-esconde, não é? De queimada, de pega-pega, e a gente ficava ansioso, só que a gente corria, então, a gente, não é, canalizava toda a adrenalina, para os músculos, a gente, ficava bem, relaxava depois, e as crianças ficam ali, não é? Só no joguinho, no joystick, não vão para a rua, e aquela carga de adrenalina, do mesmo modo que a gente fica, não é extravasada, então, será que a gente não deve, repensar? Então, quem sabe aqueles outros joguinhos, que a pessoa se mexe, não é? Temos lá que tem dança, eu gostei desse, não é? Porque eu adoro dançar, não é? E tal, a minha esposa se apaixonou por mim, depois que me viu dançando, não é? Ela olhou assim para mim, e não é grande coisa, mas depois que viu o baixinho dançando, ela gostou. Aí, tem uns que dançam, tem uns que, de golfe, de tênis e tal, aí a pessoa se mexe, não é? Então, talvez esse seja um porquê, um melhora esse também. Então, vamos estimular também a atividade física, é fundamental para a gente, meus amigos, a atividade física. Quem não pratica regularmente uma atividade física, é um sério candidato à ansiedade, à depressão, há muitas outras enfermidades, a osteoporose, não é? A atividade física ajuda a combater o diabetes, até quem diz, olha, o principal tratamento é a atividade física, a dieta, é complemento, não é? A hipertensão, quanta gente com pressão alta, será que não é aquela cabeça cheia de problemas, cheia de dificuldades, de agressividade mal canalizada, muitas vezes a gente engolindo as nossas mágoas, recentemente mal digerido, e sem extravasar com a atividade física, nós precisamos, este corpo que nós usamos, ele foi forjado em milhares de anos, não é? De atividades físicas, caçando, correndo, fugindo, não é? Nós tínhamos guerra, nós tínhamos motivos de estresse também antes, não é? Guerras, sempre tivemos motivos de estresse, mas, a gente tinha muita atividade, não é? Arando o solo, e hoje, qual o trabalho que a gente faz? É só com os dedos, não é? É só no computador, é só no controle remoto da televisão, daqui a pouco vão descobrir um controle remoto para a geladeira, a gente está lá na sala, aperta o botãozinho, a comida vem, não é? Para a gente não ter nem se levantar da sala, aí está todo mundo com tendinite, não é? Uma série de outros problemas, de dorte, essas coisas, ler e assim por diante, como vocês conhecem, então, é importante a gente saber, como nos ensina o Evangelho do Espiritismo, cuidar do corpo, e cuidar do espírito, nós temos que cuidar do corpo, diz Emmanuel, como se fôssemos ver 200 anos, e cuidar da alma, como se fôssemos desencarnar amanhã, vocês estão preparados para desencarnar amanhã? Mas não acontece? Todo dia não desencarnam pessoas? Então, vamos estar preparados para desencarnar também, não é? Alguns sintomas da ansiedade, pensamento acelerado, fadiga, então a pessoa vai ficar, não é? muito cansada, pode provocar insônia, dores nas costas, vão se enquadrando aí, tá? Aqui, eu já dei aqui e aqui, já, e aqui, então três aqui, diminuição da libido, a vontade de namorar, então isso também prejudica, não é? o nosso momento, com o nosso parceiro, nossa parceira, lapsos de memória, também me enquadrei aqui, irritação, às vezes a gente fica irritado disso, não é? por conta da ansiedade, desmotivação, porque fica cansado, fica estressado, e a gente tem, então, que compreender, com uma ansiedade, tem muitos outros, não é? eu trouxe aqui uns slides, do projeto Espiritizar, dos nossos irmãos, lá da Federação Espírita do Mato Grosso, lá Cordero, Alírio de Serqueira, tem 170 slides, só que a gente precisaria, de um, dois dias, para falar, sobre esses slides todos, não é? eles disponibilizam na internet, tem também, os vídeos, visitem essa página, um trabalho muito interessante, dos nossos irmãos, da Federação Espírita do Mato Grosso, Espiritizar, baseados, na proposta de Joana de Ângeles, de humanizar, de qualificar, e de espiritizar, não é? então, é coisa curiosa, a gente falar espiritizar, não é? mas precisamos, porque, tem casa espírita, que tem até espiritismo, tem até espiritismo, na casa espírita, não é? então, temos que estar também, espiritizando, queda de cabelos, agora vocês estão, não é? não preciso falar nada, não é? não preciso falar nada, enquanto que Jesus, nosso modelo, nosso guia, não é? aquela cabeleira farta, não é? sempre sereno, ó Jesus, não é nosso modelo, modelo é para ser seguido, não é? para ser imitado, Jesus estava sempre sereno, tranquilo, não tinha carro, andava a pé, nas estradas ensolaradas, da Galileia, da Judéia, da Samaria, um calor imenso, durante o dia, e a noite, um frio de rachar, e ele estava sempre sereno, tinha pouco tempo para a sua missão, não é? por volta de três anos, uma equipe, muito atrapalhadinha, doze homens atrapalhadinhos, as mulheres é que ajudavam um pouco, que salvavam um pouco mais, não é? e ele sereno, tranquilo, ele sabia, não é? que a sua missão, não é? a sua proposta, iria germinar mais adiante, estava sempre sereno, tranquilo, e mesmo diante da morte, ele vai dizer, é necessário que a semente, caia ao solo e morra, para que produza, para que germine, para que floresça, e produza muito fruto, então estava sempre sereno, mesmo diante da morte, e a gente tão ansioso, tão estressado, não é? então a gente tem que aprender muito, com o nosso mestre, com o nosso modelo, nosso guia, Jesus de Nazaré, alguém que já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites da vida, levante a mão por favor, além do palestrante, olha aí, até o doutor Décio, que é gastro, levantou a mão, olha aí, está vendo? como a gente, muitas vezes, vai aprender, vai se dedicar a uma área, não é? eu gosto muito de estudar, sobre depressão, de transtorno bipolar, porque é o desafio evolutivo, que eu estou passando, não é? e eu não digo mais, que entre em depressão, eu digo que estou, em reflexão, que é mais chique, como ensina de Valda, ou então, digo que estou romântico, porque aqueles poetas, aqueles pintores, compositores, não é? aqueles homens e mulheres extraordinários, meus amigos, quase todos eram depressivos, só que antigamente, dizia que era romântico, não é? então, era uma coisa chique, bacana, então, eu não digo mais, estou com depressão, que estou romântico, por esses dias e tal, mas vai passar, porque tudo passa, e isso também passará, então, vejam quantas enfermidades, a gastrite, não é? vai ter uma série de outras causas, mas, a gente sabe que a ansiedade, pode também provocar, esse quadro, porque a mente, não é? a gente tem uma palestra, sobre o poder do pensamento, da vontade, da fé, como a mente, interfere na saúde do corpo, André Luiz, nos fala isso, com muita riqueza, nos seus livros, não é? fala dos bióforos, não é? que são influenciados, pelo pensamento, emano o livro, pensamento e vida, vai nos falar, inclusive, até de neoplasias, de cânceres, que podem surgir, dos nossos pensamentos, então, a gente deve, não é? buscar, essa serenidade, que Jesus nos ensina, e que a doutrina espírita, é capaz de nos proporcionar, é o maior antídoto, não é? é a melhor prevenção, contra o suicídio, e contra a loucura, loucura, era o termo da época, é contra as enfermidades, psiquiátricas, como nós temos hoje, então, vamos, conhecer cada vez mais, a doutrina espírita, e, como nós comentamos, pode prejudicar, a sintonia, com os espíritos superiores, então, você está ansioso, está estressado, e, os espíritos do nosso lado, querendo ajudar, e a gente não permite, daí, porque a importância da prece, é para, nos colocar, numa condição, mais receptiva, melhorar a nossa sintonia, para que possamos, captar, a informação, dos amigos espirituais, a prece, a meditação, o projeto, Manuel Filomeno de Miranda, lá, da mansão do caminho, do nosso querido Ivaldo, tem palestras, tem inclusive, o slide, eu tenho depois, quem tiver interesse, eu posso colocar, no nosso site, no nosso blog, lá, vocês encontram na internet, a visão espírita, a respeito da meditação, as visualizações terapêuticas, que Joana de Ângeles, nos ensina, como tem ajudado, quantas pessoas, a gente tem, então ali, técnicas, que vão nos ajudar, Nazarena, que é espiritismo, não, não é espiritismo, mas nós podemos estudar, tudo, a luz da doutrina espírita, uma coisa, é você estudar, qualquer coisa, nós podemos estudar, qualquer assunto, o que a gente não deve, é incorporar, a doutrina espírita, não, olha, isso aqui é doutrina espírita, isso aqui é meditação, isso aqui, não é, é mecânica quântica, física, não é um problema, nós podemos estudar, mas temos que tomar esse cuidado, com as enxertias, não misturar as coisas, porque a gente se empolga muito, a gente quer muito, que a ciência comprove, a doutrina espírita, e o nosso querido Raul Teixeira, lá de Niterói, lá do nosso querido José Rebouças, da Heloísa, ele vai dizer que o espiritismo, absolutamente, não precisa da ciência, aliás, Kardec vai dizer, que a ciência é incompetente, para falar, a respeito do espiritismo, porque o seu objeto de estudo, é a matéria, infelizmente ainda é, não é, tem mudado, sim, enquanto que o objeto de estudo, da doutrina espírita, é o espírito, então, a gente vai aprender, sim, claro, quando a ciência também, devem ter que o espiritismo, se encontre algum erro, a gente abandona aquele ponto, e segue a ciência, mas elas estudam, coisas diferentes, então, a gente já tem, essa consciência, e vejam, por exemplo, naquelas experiências, com água, com os cristais de água, o doutor, Massaro Emoto, quando os palestrantes espíritas, utilizam aqueles slides, não é nenhum problema, só que a gente tem que tomar muito cuidado, quando ele esteve em Brasília, em uma oportunidade, a nossa querida Marta Antunes, conversou com a gente, a gente queria fazer uma divulgação do trabalho, não é, o Luiz Rui, inclusive, também, que já tinha filmado, não é, e ela disse, Nazareno, é problema que ele não tem rigor científico, nenhum outro cientista, nenhum outro pesquisador, conseguiu produzir, aquilo que ele faz, então, a gente não, a gente não pode, não é, então, vamos ajudar, mas de maneira oculta, não vamos colocar lá, o nome da Federação Espírita Brasileira, não, vamos ajudar, nas passagens, que era isso que eles estavam pedindo, eles estavam fazendo uma turnê, pela América do Sul, não é, vamos ajudar, mas, ter esse cuidado, porque na hora que, uma hipótese dessa, seja questionada, seja desmoralizada, se a gente incorporou, na prática espírita, na doutrina espírita, nós estamos desmoralizando, a própria doutrina espírita, então, o cuidado, a cautela, que a gente precisa ter, realmente, com a nossa doutrina espírita, não é, não é, não é, a gente sabe como a água, os espíritos falam a respeito disso, mas, vamos esperar, não é, que experiências, realmente, com rigor científico, comprovem essas demonstrações, não é, porque a gente tem essa cautela, a gente é muito ansioso, também, para querer que a ciência comprove, a doutrina espírita, quando a gente não precisa, absolutamente disso, então, algumas causas, para a ansiedade, entre as várias, que vocês conhecem, o perfeccionismo, nós comentamos aqui, um pouquinho, que é fruto de quem? Do orgulho, não é, então, muito importante, a gente trabalhar, a humildade, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, e como tantos outros, ensinaram, porque, é uma fonte, de grande sofrimento, para nós, o perfeccionismo, que é também, vaidade, vocês sabem, o que significa vaidade? Vaidade, se vocês olharem na Wikipédia, aquela discopédia na internet, que nem sempre tem coisa boa, tem que tomar cuidado com a Wikipédia também, vai dizer que tem dois significados, o primeiro que eles colocam, é aquela pessoa, que se preocupa muito, em agradar a todos, essa pessoa, é vaidosa, o segundo significado, é daquela pessoa, que se preocupa muito, com a sua aparência pessoal, que passa várias horas, na academia, não é, nos salões de beleza, etc, 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 mas vejam, como nós somos também, vaidosos, no primeiro significado, quantas vezes, a gente se incomoda, se a pessoa não gostar, se alguém fizer alguma crítica, quando crítica, é faxina, é limpeza, a gente não tem que sofrer, com as críticas, pelo contrário, a crítica, vem para nos ajudar, para nos aperfeiçoar, e eu descobri, três técnicas, para nunca mais, ser criticado na vida, vocês querem saber, antes eu queria perguntar, quem é que nunca foi criticado na vida, levante a mão por favor, quem nunca recebeu uma crítica, por favor, se manifeste, mas não vai salvar nem uma alma não, eu vi, numa agenda jurídica, dizem que é atribuída a Aristóteles, dizem que são três regras, bem simples, a primeira é, não diga nada, para que as pessoas, não critiquem o que você falou, palestra, nem pensar, segunda regra, também é simples, não faça nada, para que ninguém critique, os seus atos, e a terceira regra é, não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja, nas pessoas, na primeira vez, que eu contei essa historinha, numa palestra, tinha um rapaz assim, logo, a primeira fila, ele levantou o braço, triste, e ele falou, Nazarene, nem assim vão deixar de criticar a gente, eu disse, mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não está fazendo nada, então pessoal, não tenta agradar a todos, nem Jesus, o Cristo de Deus, não é? que diz a revista Espírita, que os cristãos, a mais elevada hierarquia, dos espíritos puros, conseguiu agradar a todos, foi chamado de Beuzebú, príncipe dos demônios, e José Raul Teixeira, nos ensina o que é Beuzebú, vocês sabem o que é Beuzebú? a gente pensa que é um demônio assim, feito um touro, bem grande, não é? É não, vem de Baal, que significa Deus, o Senhor, e Zedú, que significa moscas, era o Deus das moscas, que ficava no lixeiro da cidade, que eles acreditavam que havia, não é? entidades, sofredores, espíritos maus, nos lixeiros da cidade, Jesus é chamado de, Deus das moscas, e nós queremos, claro, ser melhor do que Jesus, não é? Claro, nós somos, porque eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, pode ser que eu consiga, não é? Coitado do Nazareno, não é? A gente não pode nem se comparar, com essa estrela de primeira grandeza, que é Jesus de Nazaré, então, a gente ter essa cautela, então, quando falar em vaidade, não é só, porque vestir-se adequadamente, o pessoal é um sinal de equilíbrio, nos ensina, o nosso querido, doutor Alberto Almeida, não é? da Associação Médico Espírita do Pará, grande trabalhador, grande palestrante espírita, muito querido, faz com muito amor, ouça as palestras, com muita alegria, e a gente percebe, ele vai dizer, então, que quando alguém chega no seu consultório, que chegam com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgriado, ele pensa assim, olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente, é um sinal de equilíbrio, e nós nos recordamos de Allan Kardec, que era o bom senso encarnado, então, vamos ver, nas pinturas a óleo de Kardec, como é que ele está? Está lá bem vestido, doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, não é? Que foi vereador, foi deputado geral, foi também empresário, como é que estão lá nas pinturas a óleo? Também sempre bem vestido, Eurípides Barçanufo, apesar de casado, com a dama pobreza, sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos e as moças da cidade loucas para casar com ele. Chico Xavier, que é o grande exemplo de humildade, não é? Que nós temos no movimento espírita, como é que Chico se apresentava? Sempre de terno, de gravata, não é? Era assim, era doado, era emprestado, mas estava sempre, não é? Então, vestir-se adequadamente, porque às vezes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, eu já fui lá, na academia cearense de letras, não é? Meu pai é poeta e tal, além da sua profissão, eu fui visitar um dia e lá estavam aqueles intelectuais vestidos de bermuda, de alpercatas, de barbas longas, de camiseta, e a gente olha assim, não, deve ser uma pessoa muito humilde, não é? Quantos materialistas ateus, o orgulho nas estrelas. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. É claro que a gente vai se vestir conforme a ocasião. Não vamos visitar uma região muito carente, ostentando joias, não é? roupas de grife, tênis, não, vamos vestir-nos conforme a ocasião. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, vivei como vivem os homens do vosso tempo. Não precisamos posar de santos, não é? Não, temos que viver naturalmente, mas ter essa consciência, essa lucidez. Então, a vaidade nos faz sofrer também, nos provoca ansiedade. Não é? E a gente se recorda também de um outro médico, o nosso querido André Luiz Peixinho. Ele vai contar, não é? Num seminário belíssimo, ele vai nos ensinar a respeito da impassibilidade diante da opinião alheia. Vai contar a história de um jovem que meditava. Lá no Oriente, ele desde muito jovem, um rapaz bonito, já se entregava à contemplação da mãe divina. Para eles, a divindade tem o sentido de mãe, de mais acolhimento. E ele, então, era o orgulho daquele pequeno vilarejo, porque ele estava lá na praça da cidade, meditando, sereno, e as pessoas todas muito felizes, mas uma jovem se apaixonou por ele. E por mais que ela o cortejasse, não é? Com seus encantos, etc. Ele tratava como tratava qualquer outras pessoas, sempre se entregando à meditação e à contemplação. E ela ficou chateada, vocês sabem, mulher rejeitada é problema para três encarnações no mínimo. E aí, é o que é que ela faz? Ela fica chateada e como o exército inglês estava visitando a Índia naquela época, ela se encanta por um soldado do exército, tem um relacionamento conjugal com ele e ela engravida. E quando a família pergunta quem é o pai, como o exército já havia ido embora, ela vai dizer é o jovem que medita lá na praça. aí foi aquele escândalo, não é? Quer dizer que de iluminado não tinha nada, se aproveitando de meninas inocentes e ele completamente sereno, impassivo diante da opinião alheia. E aí, a moça teve o filho e quando a criança nasceu, os pais dela disseram, olha, vamos entregar para ele porque ele é o pai. Chegaram até o jovem que estava meditando, não é? Ele despertou do transe e eles disseram, você é o pai dessa criança. Sou? É. Então, é? E ficou ali cuidando da criança, agora ele tinha que ficar com o olho fechado, o outro olho na criança, que já estava começando a engatinhar e algumas senhoras com pena da criança e não dele, começaram a ajudar a cuidar da criança e ele sereno, tranquilo, como se nada houver acontecido. Depois de algum tempo, o exército inglês retorna para a região da Índia e aquele jovem encontra com a moça, não é? Muita saudade, gostava muito delas, quando soube que ela teve um filho, não, mas nós temos que cuidar do nosso filho e foi aquela confusão porque agora a jovem, além de caluniadora, não é? Tinha de ter feito aquilo, tinha sido caluniadora do jovem e aí foi aquela confusão e aí os pais, agora os avós, já todos encantados pela bebezinha, chegaram lá e aí disseram, olha, essa menina não é sua filha, ele disse, não é? Não é? Então não é? E levaram a criança com eles. Meus amigos, quem já é capaz de viver assim entre nós? Ele vai fazendo uma escala, ele conta quatro historinhas, três histórias, na verdade, eu acrescentei mais uma de Francisco de Assis, não vai ter tempo da gente contar hoje, mas vejam, como nós nos preocupamos com a opinião alheia, como nós somos vulneráveis, como nós nos atormentamos com o que os outros estão pensando, quando a gente tem que estar em paz com a nossa consciência. Chico Xavier, meus amigos, com todo o seu trabalho, com todo o seu exemplo, como o nosso querido Chico foi criticado por nós os espíritas e ele sempre trabalhando, sempre firme. Nós temos muito a aprender com esses Francisco, não é? O Chico, etc. Excesso de cobrança, então, por conta do perfeccionismo também, que é filho do orgulho, falta de atividade física, nós comentamos aqui, não saber dizer não, isso aqui também gera ansiedade, por quê? O meu psicólogo, lá em Fortaleza, ele disse assim, Nazareno, você tem um grave problema nessa encarnação, eu disse, qual é? Você não sabe dizer não, e era verdade, como eu tenho problema de autoestima, não é? Sentimento de culpa de vidas anteriores, inclusive, sentimento de culpa inconsciente, toda vez que alguém me pediu uma coisa, Neno, você faz isso, faço, e aquilo também, e aquilo outro, claro, por que não? Na época eu era advogado, e aí acumulava aquela pilha de pendências, e ele me disse, Neno, quando você chega ao escritório, e você vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra irresponsável, inconsequente, você vai perder o prazo, você perde metade da sua energia, da sua motivação, somente por causa das pendências, porque você não soube dizer não, e o terapeuta maior, há dois mil anos já nos ensinava, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, mas o problema é que a gente quer agradar a todos, não, a gente quer ser melhor do que Jesus, e quantas vezes a gente não se impõe limites, meus amigos, nós temos que ter limites também, e o próprio Cristo nos ensina isso, apesar de um espírito puro, ele estabeleceu limites para a sua missão aqui na terra, veja que quando chega a mulher sirofenícia, que não era judia, e vai pedir que cure a sua filha que está enferma, ele vai responder, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, eu vim somente pregar para o povo hebreu, quem vai pregar para vocês, quem vai ajudar vocês, é Paulo, é Tiago, essa turma toda, Pedro, essa turma toda que vai deixar ele, mas eu vim somente para o povo hebreu, e não é justo, não é listo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, era uma expressão idiomática da época, mas ela vai dizer, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, e ele como não era somente justiça, mas era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresce, então veja que ele estabeleceu limites, ele disse, olha, eu não vou pregar para, ele não pregou para o povo romano, não pregou, não é para fora, somente ali para o povo hebreu, e sabia que era aquele público-alvo que estava, então Jesus de Nazaré tinha limites, mas nós não temos limites, então é importante saber dizer não, um dia eu encontrei com o Alberto Almeida em um evento, e o Beto, ele estava com uma manchinha no rosto assim, eu disse, Betinho, o que está acontecendo? Ele disse, Nazaré, não sei se foi alguma coisa que eu peguei, talvez do problema de pele, e tal, e eu disse, Betinho, será que você não está trabalhando muito, não está muito estressado, viajando muito? Ele disse, é Nazaré, o pessoal deixa para comprar a passagem de última hora, coloca a gente em voos de madrugada, e ele mora em Belém, não é? É longe, são poucos os voos para Belém, e aí viajava, e às vezes, chegava do avião direto para um seminário de várias horas de duração, então, extremamente cansativo, a agenda dele é muito apertada, ele é muito requestado, claro, um palestrante maravilhoso, e aí, eu disse, Betinho, será que não é estresse, será que você não está com a imunidade baixa? Aí ele disse, é Nazaré, na verdade, então vejam, como a gente, às vezes, prejudica a nossa saúde, porque não sabe dizer não, não sabe organizar, o Beto faz assim, faz como eu, compre você mesmo suas passagens, porque o pessoal dos eventos, como não tem recurso, deixa para comprar na última hora, para poder ter algum recurso, algum patrocínio, os ingressos, que às vezes a gente consegue, e aí a pessoa compra em cima da hora, compra mais caro, compra de madrugada, e os piores horários para a gente, aí eu faço o seguinte, quando a pessoa convida, eu posso comprar passagem, eu mando a cotação, eu conto com seis meses de antecedência, isso aqui é ser ansioso, não é? Consigo um horário bom, não é? O preço muito bom, também garante ali a vaga e tal, certinho, compra no meu cartão parcelado, depois eu acerto, não é? com o centro espírita, no dia do evento, porque a gente traz os DVDs, os CDs de MP3, toda a renda é revertida para ajudar as casas, que nos convidam, então normalmente a renda dos DVDs, paga a passagem, seria um problema, ainda ajuda um pouquinho as nossas casas espíritas, não é? Porque tem tantos desafios evolutivos, não é? Tantos desafios evolutivos, então veja, aí lá, vou fazer isso, e aí diz que, mas ele, coitado, com tanto pouco tempo disponível, não é? Para ainda ir cotar a passagem, etc, tem que alguém, talvez, ajudá-lo, então veja como é importante a gente saber dizer, sim, sim, não, não. Falta de limites, então já falamos aqui, e tratamento dos sintomas, não é? A gente sabe, pessoal, que devemos buscar tratar as causas, a causa está no espírito imortal, não é? Mas os medicamentos são úteis, às vezes indispensáveis, por quê? Porque eles vão ajudar-nos a regular o sono, é importante a gente dormir bem, não é? Evitar o estresse excessivo, que vai abalar a imunidade, melhora o quadro psíquico, preserva os relacionamentos familiares, não é? O trabalho, além de permitir, de facilitar, então, com a serenidade, a sintonia com os amigos espirituais. Então, espírita, tem que utilizar também a medicação, qual o problema? Chico utilizava 14 comprimidos por dia, e sempre buscou os médicos, apesar de ter sido, não é? lhe oferecido, não é? Ajuda pelo próprio José de Arigó, que era seu amigo, e ele vai dizer que não, porque sabia que muita gente iria depois buscar as cirurgias espirituais, e como isso, como os médicos, como nós somos frágeis, como nós precisamos orar por esses amigos, que tem essa mediunidade, que é muito útil para divulgar a doutrina espírita também, mas como também é perigosa. Então, Chico sempre respeitava muito os nossos irmãos médicos, utilizava a medicação, e dizia que Deus inspira os homens de ciência, para trazer alívio às nossas dores aqui no planeta. Então, vem nos trazer anestesia, os antibióticos, não é? as vacinas, os anestésicos, os tratamentos para enfermidades psiquiátricas, meus amigos, nós, os depressivos no passado, os bipolares, que eram chamados maníacos depressivos, tinha uma palavra mais complicada ainda para a gente, nós éramos presos em manicômios, acorrentados, e hoje, nós tomamos a medicação, e frequentamos a nossa casa, com a nossa família, trabalhamos, e a gente ter essa consciência, então, não é que a gente vai ficar só usando remédio, não, mas enquanto existe o efeito, vamos aliviar os efeitos, enquanto nós buscamos combater as causas, que estão no orgulho, estão no egoísmo, na nossa falta de percepção, de condição de espíritos imortais, da programação reencarnatória, que nós vamos ver daqui a pouquinho também, então, a gente vai buscar as causas, mas enquanto a gente não tratou as causas, vamos aliviar os efeitos, aliás, Chico, dizia, sempre assim, que Jesus nos ofereceu o alívio, não a cura, ele dizia, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, então, ele nos coloca, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua prova, a sua expiação, o seu desafio evolutivo, não é a sua família, etc, é o seu trabalho, tome a sua cruz, vem e segue-me, ele não disse, me dê a sua cruz, que eu vou carregar para você, disse isso, não, não, algumas igrejas, não é, pentecostais, é a doutrina da prosperidade, não é a teologia da prosperidade, se você aceitar Jesus, todos os seus problemas vão ser resolvidos, vai ficar rico, vai ficar completamente sadio, sua sogra vai virar um anjo, sua nora uma santa, seu marido, uma Adolfo, Bezerra de Menezes Cavalcantes, foi isso que Jesus prometeu? Não, não é, então, prometeu alívio, Chico também ensinava, que Jesus é o bom pastor, mas o bom pastor, é aquele que conduz o rebanho com segurança, não é o que deixa as ovelhas fazerem, o que elas querem, não, e todo bom pastor tem que ter um cajado, naquela vara, que ele usa para puxar a ovelha teimosa, e tem também um cachorro fiel, que ele lança no encalço da ovelha, que ameaça desgarrar-se, e cair no desfiladeiro, então, quantas vezes nós somos trazidos pelos dentes do cachorro, a gente vem reclamando, não é, mas quantas vezes ele é que nos resgata, de muitas quedas, então vejam, a importância da gente compreender, o papel da enfermidade, o papel desses desafios também, para o nosso próprio restabelecimento, não é, então, usar a medicação, vai ajudar também, é bom que a pessoa que esteja com o transtorno de ansiedade generalizada, tenha também um ansiolítico, ansiolítico pessoal, não é para dormir não, os calmantes, os ansiolíticos, na verdade, são para quebrar a ansiedade, ansiolítico, lítico é de quebrar, quebrar a ansiedade, eles são para a ansiedade, a pessoa que tem depressão, ou transtorno bipolar, ela vai precisar às vezes, do ansiolítico, para restabelecer o sono, mas é para ser utilizado alguns meses, não é para usar toda a vida, como a gente tem feito, não, não, isso aí também não, não é, então usar durante um período, e ali a gente trabalhar, então vamos buscar também o alívio, para que a gente não prejudique a nossa família, para que a gente não prejudique o nosso trabalho, quantas pessoas que por causa da depressão, não é destruir o seu casamento, abandonar os seus empregos, então, o remédio que ajuda-nos a buscar, então, esse bom ânimo, que nos melhora o tônus vital, que nos traz mais disposição, como é útil, para que a gente até trabalhe mais, quando eu cheguei em Brasília, eu havia feito um tratamento espiritual em Fortaleza, para o problema da depressão, tinha ficado tão bem, que a minha psiquiatra espírita, ela tirou o remédio, nós não vamos experimentar tirar o remédio, porque eu já estava fazendo trabalho social, já estava dando aulas, estava muito feliz, com o conhecimento da doutrina espírita, etc, e tal, mais sereno, e passei quatro anos sem tomar remédio, foi uma maravilha, mas quando eu moro, daí para Brasília, não é, os espíritos amigos, nos ajudaram a passar no concurso, existe a providência divina mesmo, meus amigos, me ajudaram em dois concursos, não foi só não, dois concursos, e eu fui morar em Brasília, não é, uma cidade maravilhosa, eu até não quero voltar para a Fortaleza, eu prefiro morar em Brasília, e aí, mais longe dos amigos, da família, não é, das praias, do meu querido Ceará, é de toda parte, não é, nós temos praias lindas em todo o planeta, aí comecei a ficar romântico de novo, mas, meu Deus, será que esse tratamento espiritual não funciona, não, não é, porque eu tinha feito tratamento espiritual, tinha ficado bom, como é que esse negócio, esse negócio do espiritismo não funciona, e fiquei me questionando, não é, aí o nosso orientador espiritual, pela inspiração, ele disse, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo, e soberanamente bom, e ele jamais nos dá fardos, que a gente não possa suportar, naquela época, em Fortaleza, foram atendidos, alguns dos espíritos que você prejudicou, não foram todos não, e agora que a gente viu, que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora, então, busque o tratamento espiritual, busque o tratamento médico, qual o problema? E aí, fui lá para a médica, para a psiquiatra, e aí, como eu tenho o fato, ela me deu o remédio fraquinho, eu já conhecia todos, ela disse, não doutora, esse aqui eu não quero não, esse aqui está muito fraco, ela disse, mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, doutora, eu quero trabalhar mais, porque eu sei que a caridade é que cobre, uma multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, como ensina-nos o próprio Cristo, e se eu ficar lá romântico, em casa e tal, não, eu preciso trabalhar mais, e aí, pediu a medicação, e aí, utilizo até hoje, e me dou muito bem com a medicação, graças a Deus, meus amigos, que existem tantos recursos hoje na medicina, como nos trazem alívio, como nos trazem bem-estar, claro, e vamos continuar combatendo as causas, e não somente os efeitos, ok? Tratamento das causas, então, combater as imperfeições morais, se nós já fôssemos espíritos puros, como Jesus, nós não teríamos nenhum tipo de ansiedade, nós vimos ontem aqui, eu queria só fazer uma pergunta, quem aqui esteve ontem à noite, por favor, levante a mão, então, vai ficar mais fácil, quem não esteve, levante a mão, quem está dormindo agora? Eu vou repetir, porque tem muita gente que não, mas vocês lembram, que lá, ontem à noite, a gente viu, que no livro A Gênesis, de Allan Kardec, Kardec nos fala da principal causa das nossas imperfeições morais, e nós sabemos pelo livro dos médicos, que são as imperfeições morais, que dão aso à influência dos maus espíritos, ou seja, elas que são as tomadas psíquicas, os fluxos mentais, como ensina o Manuel Filomeno de Miranda, não é por Divaldo Franco, que permitem a influência negativa dos maus espíritos? E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? que não é por Divaldo Franco, ou seja, o Bíblio, que é o programa da Gênesis,